Tem que ser bem! Sucesso e guirinho! É pra amar que é no falecão! É uma história de amor Que acaba existindo o fim Com o nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do comum a missão não é o fim Nunca vai se destruir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, passei amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, passei amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe Se fora do comum você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim Fora do comum e chora é o fim Então vem cá, passei amor Então vem cá, passei amor Do jeito que só tu sabe fazer Do jeito que só tu sabe Não existe, é tão surreal Para do comum e chora é o fim Bota aí nos cachaçeiros, minha banda Bota aí nos cachaçeiros, minha banda Ah, não passa, já que não passa Rapidão, peraí O que é? O que é? Você Procurassei Onde sentimento Que foi visto por antes Já faz, já no tempo Flore o coração Uma resposta Hoje é amor, depois uma noite E ultimamente que não volta Se foi dormir Eu tô com saudade Você digitando O dedo batendo na tela Bota aleatória E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar Gastando bateria com o outro fulano Eu tô com saudade Você digitando Eu tô batendo na tela Bota aleatória E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar Gastando bateria com o outro fulano Vamos lá E aí E aí E aí E aí Se foi dormir Ou ainda tá aí Eu assinava o meu gosto Não é pra Jogar a batida Eu tô com saudade Você digitando Eu tô batendo na tela Eu tô com saudade Eu tô com saudade Você digitando Eu tô batendo na tela Bota aleatória Valeu, obrigado Tamo junto A gente tem mais o que? Obrigadão, viu amor? Obrigado Cheio da adoração Obrigado, viu? E aí, Pitty? Oi Bota o fico pra chorar aí, João Vai, João Vai, João E aí, ó Basta o caminhão Chega todo o aranhão Colgado Olha que sábado O pau quebrou Hoje nós voltamos Pra ter o pão de serra Embaixão do juiz Começando na paz E a camisa E o cheiro Tem velho E tem novo Dançando Colagem Relagindo Colagem A dor Forra da cidade É boa Praia Parra de balada Mas Laquejada É laquejada A galera Do interno É diferenciada Mas Laquejada É laquejada E forra da cidade É boa Praia Parra de balada Mas Laquejada É laquejada A galera Do interno É diferenciada Mas Laquejada É aqui Eu represento as emitidas São papão Alô 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 Cristian Vai do céu Eita Cristian Laquejada É laquejada É laquejada É laquejada É laquejada A galera Do interno É diferenciada Mas Laquejada É laquejada É laquejada E forra da cidade É boa Praia Parra de balada Mas Laquejada É laquejada É laquejada É a praiajada É a praiajada Somos juntos Vem lá Na chk Para Shepherd Vem lá Na chk É a praiajada Mesmo Melhor no Brasil Melhor no mundo Na chk É o portão A fin Bota a música pros casais apaixonados, João Apaixona os casais, João Se quer ficar, tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração A palma sumiu, deixa baixinho, deixa baixinho Já aprendeu sem aflão, já aprenderam já? A minha boca na boca Boa! Ô, parceira, é ela? Ô, parceira E ao fazer, né? É, é Então vem, João Após a certeza, João Joga no João, me Cristian Joga no João, me Cristian Eu tô, quase se tá no bar que eu tô Tô cansado de ouvir você Me prometer e não fazer Se quer ficar, tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de picante Após o mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não vem o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade E por fazer, que a santa mostra tudo o que perdeu Quer ser, amor Quer ser, amor Na minha vida O inimigo meu Foi na balança e peça com carinho Tu vai vir a subir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Enche meu corpo e outro corpo que não vem o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade E por fazer, que a santa mostra tudo o que perdeu Quer ser, amor Na minha vida O inimigo Foi na balança e peça com carinho Tu vai vir a subir O sol vai O sol vai vir a subir A balança é uma poca Poca de entendimento Tamo junto, meu irmão Com os juros de traduções Nanda, Nanda, tu tá aqui hoje, né? Tu tá aqui, Nanda? É mentira Alô, poca Paga a minha dívida, poca Cheiro no coração, meu irmão A minha dívida, viu, poca Alô, Nanda Um beijo, Nanda Alô, meu sucesso, amor Radinho, bora Alô, Ramon, Radinho Tamo junto, meus queridos Tamo junto, meu vaqueiro De praça que você chegou E o coração tem muita gente Ignorou Você é meu novo Tem troco de velho Sabia o que te quero Eu tô sentindo na missão É amor Tá tudo tão diferente Só as regolas, uma rede inspirada Tira a voz que eu vi Quarta, quarta, quarta Tem coisa, uma rede inspirada Não troco por nada Sou apaixonado E quero a pena sim Não corre, vem me abraço E não solta Bota na câmera aqui Bota na câmera aqui Tem coisa, uma rede inspirada Não troco por nada Sou apaixonado E quero a pena sim Você é meu novo Corre, vem me abraço E não solta Corre, vem me abraço Corre, vem me abraço Corre, vem me abraço Tá tudo tão diferente Aqui, desde o dia que você Já vai mais chave na canção E não solta E não solta Vem com a nossa É uma rede inspirada Carre, 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 carre Carre, 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 carre Carre, 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 carre Carre, 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 carre Carre, 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 carre Corre pela praça, vem Corre pela praça, vem Deixa eu fazer um pedido especial Vem, Change Foi Priscila, não é isso? Na verdade, um monte de gente no Instagram Ela estava pedindo aquela música Prioridade Toca a Prioridade lá hoje, toca a Prioridade Eu passo aí Deixa eu só realizar esse sonho de Priscila Aquela Só te abençoe Só te abençoe E agora que eu me apeguei Me chama de E E agora que eu me apeguei Me chama de E E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Me chama de E E agora que eu me apeguei 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 Essa morena me encantou E agora que eu me apeguei 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 A gente se ama E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei Essa mulher me derrubou Na banquejada, só na eu e no sul Eu e você, eu e você Oi gente, tem alguém que está passando mal aqui na frente? Minha galera do equipo de bombeiro Minha equipe de bombeiro, dá um chegradão aqui na frente Tô chamando o bombeiro, meu cidadão Pronto Equipe de bombeiro, dá uma chegradão aqui na frente Gente, como é que tá vocês? Boa noite, gente Um cheiro no coração de todos vocês Um prazer imenso, tá certo? Tá fazendo parte desse evento lindo e maravilhoso E recebido com tanto carinho, eu desejo muito obrigado, viu? Obrigadão, obrigado, Jemores Chegou? Chegou? A galera do Samu, da equipe de bombeiros, dá chegado aqui na frente Do lado direito do palco Do lado direito do palco, tá certo, gente? Vamos fazer música? Bora! Gente, eu posso fazer um vídeo com vocês Posso? Eu quero ver a galera cantando essa música vaqueira Geral comigo bem alto, pode ser? Pode ser, dá uma hora Geral, 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 já vai a luz, a galera, Christian Eu quero ver geral com a mãozinha pra cima, tá certo? Posso? Bota a mãozinha, bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima E esse é a Lorena Geral, 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 geral Tira a voz A panquejada Só caiu e... Tira a voz Tira a voz A panquejada Só caiu e... Eu e você Eu e você Obrigado pelo carinho, meus amores Bota a música dos cachajuns Tira a voz Tira a voz Quando um briga, o outro faz as pazes Quando altera a voz Por isso que a gente já passou Lembra o que a gente já passou Quando um briga, o outro faz as pazes Tira a voz Tira a voz Tira a voz Tira a voz Pra tentar Tira a voz E lembra, e lembra E põe na balança o que a gente Vai pensar de jeito Pra sempre ficar a mão A gente junto é um casal, quando Por isso que a gente A gente Cadê a galera da Samu? Chamou? Galera da Samu chegou, tá presente? Aê! Show de bola! Monto! Bora mais um então! Tem de preto, tá de um! Bora de um! Alô Tiago! Alô Tiago, meu irmão! Alô Tiago, braço, irmão! Bota uma cachaça, por favor Não dá uma louça, Tiago! E aí? Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você é creditor Vendeu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for, eu vou Eu bem, quando chegava Em vez já fiz as balas E o senhor é mais Só quem tá feliz Essa noite linda maravilhosa Tira a voz Quando o senhor sai de casa Eu fico cheia e frio Quando lembrava ser A primeira cadeira Tem nossas fortes Toda parte do nosso planeta Desenho com o caderno Nós hoje em vermelho Vermelho segue eu de tudo A voz do chão Rasgando a cidade Toda a madrugada A marcha É pra tirar a voz E cantar comigo Na marcha E o campeão Com o meu vinada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a paz Que nós não tem fim A gente esconde Escolta o estrechano A gente esconde 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 Comprei uma Aldegrina Não prometi que ia dar certo Mesmo assim Bota a madrugada Bota a madrugada Bota a madrugada Bota a madrugada Pra tomar cachete Beijando a boca Fala Rodrigo Cachador Tá madrugada Rodrigo Fala comigo Deus Bota a sentimento A galera gosta Meu vô Isso Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Seu sapato Lembre o rolo Então Então me explica Essa foto Alô Porque Lindo A tem culpa D'amor Porque Você Sempre a mesma História Que seja Um pra cima De mim Será que Eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta De taba Outros Gostam de carinho Um ágio A galera que tá tomando cachaça Nesse exato momento Tira a voz de canta Canzinho E já com que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos a de casa Já com que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos a de casa hoje Hoje Tudo bem Língua Tentou Tentou Pra tabo Por que Você Não Língua Sempre a mesma História Que Você joga Pra cima De mim Será que Eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida A gente Aquele refrão que todo mundo gosta O senhor joga mais tímido Joga mais tímido Pega suas coisas e faça Hoje você toma em qualquer fim de mundo Joga, pinte E já o que você gosta tanto de boa Pega suas coisas em casa Hoje você toma em qualquer fim de mundo Peloce, aqui em casa hoje é fã E aí? Oi, Renato! Vamos dar um abraço, meu querido Renato Tamo junto, meu Renato Um beijão Você e toda a sua família, dá certo? Agradecer mais uma vez essa festa linda E Renato, se Deus quiser, ano que vem, Renato Quero estar aqui de novo no seu comando, meu irmão Tamo junto, meu irmão Aê, rapaz! Um beijo pra você também, viu? Tamo junto A galera que tá solteira aqui hoje Dá um gritão, dá um gritão, dá um gritão Me ouvir aí! Aê, rapaz! Eu vanda Bota a rocha pra que essa galera beijar a boca Que tem muitas boca solteiras Pra dar trabalho aqui hoje Eu vanda Se abraçamos de óbito Todo o seu coração Tipo todo Na máxima Beijo, amor Tamo junto E aí Filha Teixeira ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, não faz fica Só pra mim assombrar E por mais que eu queira você não Cê quer vou ver O que mais tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Mas é a mesma coisa do lado de cá Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não tem meio-tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não sei o que mais tem é marranjo da filha Não tem meio termo Eu te leio E não falar mais Eu te amo pra ninguém Até aí Tudo bem A gente é importante O beijo foi bom Me arrepiai E deixa a tia ver E agora que eu Eu cheguei E eu quebrei aquela outra vez Era pra te evitar E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chama de eu E eu quebrei aquela outra vez Era pra te evitar Ali eu te encontrei O beijo foi bom E agora que eu me apeguei Que já não sei viver E agora que eu Eu quebrei aquela outra vez E agora que eu me apeguei E agora que eu me apeguei João, foi bom um abraço Um abraço pro camarão de São Pedro Não é isso? Camarão de São Pedro A galera que vai tomar cachaça Pode ir lá também no camarote Não é não, Thiago? Faz um isquizinho pra gente tomar Vê, Thiago? E hoje é na máxima Na máximinha Ô, Jones Falando em camarote São Pedro, Jones Bota um incentivo Pra galera tomar um aí, Jones Vai? Vai, Juninho Joga-lo, João e Christian Aê, Gil Se a pressão Que toca no seu coração O tempo todo A todo momento Ê, Gilberto Se o homem Saímos de novo E você E você E o raios Com a cara Tinha Um casal Lutado Portigo de volta Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nossa, a manhã Saímos de novo Nós somos Dois Bichis Deve de ceder E no cárcel Agora quem tá tomando cachaça nesse momento, Tino, pode, canto e um Tô com a sensação de que estou lhe errada E aí? Tô com a sensação de que estou lhe errada Enquanto mais eu saio e conheço gente Isso pra mim que é mais claro Isso pra mim que é mais claro É o que eu venho Vem-me junto Tem assunto Tá feliz Veja-lhe-lhe E a gente só briga, 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 briga Briga, 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 briga A bicha deu Tá cheia de ver todo mundo feliz Tá cheia de ver todo mundo feliz Tá cheia de ver todo mundo feliz Segura baixinho, minha banda Segura baixinho Isso Segura minha banda, baixinho Tô com a sensação de que estou lhe errada Tá cheia de ver todo mundo feliz E a gente só brinca, brinca, brinca Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Para a Maju, para a Maju, Evandia Para a Maju, Evandia Aconteceu alguma coisa Me diz como você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, desabafar Meu nome é todo seu Atenção minha galera que tá tomando caixão Será só no cima, pode aí A gente que vem pra vocês terminar Achei que adora pra sempre O triste com é nosso nesse Escute aí o barulho do foguinho E que pena vocês terminar Achei que adora pra sempre O triste com é nosso nesse Escute aí o barulho do foguinho Aconteceu algum acordo Aconteceu algum acordo E que pena vocês terminar Achei que adora pra sempre O coração desse Escute aí o barulho do foguinho Achei que adora pra sempre Tô junto, meu irmão Salvor Aí Boa demais, meu irmão Abraçando meu parceiro Thiago Eita Vou tomar gola na estádio Tiver no meio do show Tentação Bota um pouquinho no copo Eu me dou bem quando é jeta Enquanto isso, João Vai sapecando aí, João Vai sapecando aí, João Eu me dou bem quando é jeta Eu me dou bem quando é jeta E o resto pra você achar O amor da sua vida Alguém Bom cheiro não Sem cheiro Ae, Thiago Que eu seja o cara forte Te passar o bebê Só que eu não fui a pessoa que você Eu passo o início, tá? Eu te amo, mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorrir E saberia E agora também é Lovar de amor A galera que tá tomando cachaça nessa noite Eu quero ver geral que vai estar comigo aí, ó E aí E toma nada aqui Vem te levar Pra viajar Tomar pra torre Cala a boca, cala a boca, cala a boca E passa a boca Tô te rindo Tô com a boca, cala a boca E passa a boca E leva pra jantar Pra que ninguém Só dá de caro Mas deixa eu tirar Um abenço Vai sabendo que isso poderia ser bem melhor Chora, chora Foi Eu te amo, mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso O beijo não está no tempo Sabe E é salto maluca É, senhor Tá gostando, meu irmão A nossa história fica Mas a gente Já na bastibola Que a telha pode descer E toma nada aqui Ele tira e pede Um beijo, meu irmão Lá pra torre Onde você, senhor? 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 Que faça amor contigo De trás do carro E leva pra jantar Oh, meu amor Obrigado Onde você, senhor? Obrigado, irmão Então, ará A rocha, amor É o fim da vida Vão lá pra torre E fende você Sonho na evada E faça amor contigo Tudo a pouco De trás do carro E leva pra jantar Daquele reço A maquiagem Mas deixa o girar Vai sabendo que isso Podia ser bem melhor Comigo Com a gente Que dá uma vez Vai sabendo que isso Podia ser bem melhor Comigo Comigo Eu quero saber Se tem algum negócio De uma renta e pirada Que hoje tem Tem, tem Joê Cadê, cadê, cadê Cadê Ô, ô, ô Da foto Da fotinha Cadê ele, hein Pipolho Pipolho Tá gravando, Pipolho Então vem aqui Dá aquela escalada gostosa Joga a luz do homem aí, Cristian Joga a luz, Cristian Escalada O nome dele é Jônio Sács Vai, Jônio Joga do Sol Estamos juntos, meu querido Joga a luz do homem aí, Cristian 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 E aí, ô, joga no Jône, Christian Vamos ver que é Jône E aí, ô, joga no 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 Jône Era Brasil demais E não era capaz mais Nós não ouvirem quem Tamo junto, irmão E não foi nosso brigado Obrigado Eu até de ter E por nós nós não temos E aí, ô, joga no Jône 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 E eu te amo até o fim do céu